Vai começar a Copa do Mundo do Mandela, porra! É o Betalhas do Baile, DJ TS, DJ Menor PR, que tá no toque do bagulho! Sem neurose! Aí, novinha, mete a camisa 9 e vem mamando meu bonde! Mete a camisa 10 e vem sentando pro meu bonde! Mete a camisa 7 e vem jogando de lado! Aí, novinha, sem neurose! É o T.S., tá? É o T.S., tá? Olha, porra! DJ Menor PR, mano! Chama-se! Hoje eu vou tacar sem chuteira, hoje eu vou tacar sem chuteira! É no pé e na pele que eu tô com a coxeta! Hoje eu vou tacar sem chuteira, hoje eu vou tacar sem chuteira! No pé e na pele que eu vou tacar sem chuteira! Hoje eu vou tacar sem chuteira, hoje eu vou tacar sem chuteira! Ela tá pedida pra sentar na minha pica Ela tá pedida pra sentar O menor tá jogador, o MT tá jogador Catuca com a tua sereca, bate bola no teu popô Catuca com a tua sereca, bate bola no teu popô Catuca, 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 catuca Catuca com a tua sereca, pedala, 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 você manda lá Pedala, 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 você manda lá Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol! Gol! Brota, brota, é mais uma do Fluxos de Rua, carai Pique Mandelão, pique Mandelão, pique Mandelão Pique Mandelão, pique Mandelão